Música Tardinho, tardinho, tardinho Bonitinha E eu estou com frio É o final disso, não dá pra ver que eu tô com frio Então é, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oi meninas, vem aí Oi meninas, meninos E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo Que pra quem não sabe, eu fui pra Curitiba Eu fui visitar minha tia, meu tio Andrei E lá tem o Forever Então eu fui na Forever, hoje o vídeo Como vocês viram pelo título, eu vou mostrar as comprinhas Que eu fiz lá na Forever E eu espero muito que vocês gostem Eu não comprei muitas coisas, eu comprei só 5 peças E esses dois acessórios Que eu já estou usando, porque eu não sou obrigada A me aguentar, eu já tô usando E se vocês gostarem desse vídeo de comprinhas Não se esqueçam de clicar em gostei, que ajuda muito A divulgação do canal, e também se inscrever Se é novo por aqui, pra ficar ligadinho em todos os vídeos Que tão vindo por aí, esse vídeo vai ficar bem pequenininho Porque é só as compras que eu fiz e eu não fiz Comprei bem pouca coisa Então ao todo deu 7 com os acessórios Vai ficar curto, mas é porque eu não queria mostrar as maquiagens Senão ia ficar muito longo Porque as maquiagens vai ficar bem longo Eu comprei bastante maquiagem Então eu vou dividir hoje Eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na Forever E no próximo eu trago tudo que eu comprei na maquiagem E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Mesmo sendo pouquinho Mas eu vim mostrar as roupas que eu comprei E tudo mais pra vocês Então vamos lá conferir quais foram as minhas roupas E o que foi que eu comprei lá Se eu falar pra vocês que eu não tinha nenhum cropped Porque até hoje eu não achei nada de cintura alta Pra eu não poder colocar cropped E agora eu comprei uma saia E daí eu já aproveitei e comprei cropped E daí a louca comprei 3 cropped Porque não tinha nenhum e comprou 3 E eu não sei falar direito cropped Vocês perceberam Eu comprei esse aqui que é nude Então ele é do tom da minha pele Nem dá pra ver se eu usar ele Eu vou ficar tipo né Mas enfim Eu gostei muito da cor E ele tem na lateral aqui Se dá pra vocês verem Ele tem como se fosse um cadarço Que daí é xizado assim sabe Nossa ótima pra explicar Aí cai os lacinhos Que eu achei muito bonitinho Que fica na lateral assim no corpo Achei muito bonito É gola alta Vem até aqui Eu gosto assim Achei muito bonitinho E é um cropped É tipo um modalzinho Uma linha bem boa sabe E essa blusa já tá indo Esse aqui é no tamanho M Porque eu queria que ele ficasse mais folgadinho Não tão justo E também não queria que ele ficasse tão curto Porque eu não sou muito adapta ao cropped Então se eu pegar esse PP Ia ficar curtinho assim É mostrar o umbigo E eu não ia me sentir bem Seguindo na próxima blusa Deixa eu mostrar pra vocês Essa blusa eu já usei E ela tá suja Ignorem Mas eu trouxe mesmo assim Pra mostrar pra vocês E é branca Eu amo branca Não sei se vocês percebem Você compra roupa branca Minha mãe disse assim Parece que tá sendo com as mesmas roupas É essa blusa aqui ó Ela é bem alta Ela pega assim no pescoço E daí ela tem esses botãozinhos Não sei se vocês estão conseguindo ver Vem vários botãozinhos ó nela E ela é mais curtinha Ela não é aquelas blusas mega compridonas Então ela é mais curta E ela é cavada Ela termina aqui ó No braço Pega o pescoço E ela termina assim ó No corpo Ela fica muito bonitinha Ela é uma batinha E ela é tipo um chifãozinho Bem solto Acho que essa aqui era a M também Eu não peguei P Pra não ficar muito curta E eu achei linda Ela fica muito bonequinha sabe Aí eu comprei outra coisa branca Gente eu comprei três coisas brancas É um cropped Mas esse é um cropped bem cropped Que é tipo top Que é esse aqui ó Ele tem uma rendinha Eu achei muito fofo Lembra biquíni E ele tem esse detalhe aqui Que aparece a costela A pele E eu achei muito bonito A pele e a costela Olha só Ótima Ótima definição Ignora os cachorros Que estão saindo de fundo Porque eu tô irritada com eles Eles não calam a boca Parece que quando eu abro a boca Eles querem conversar também Eu achei ela muito bonitinha Ela tem cheiro de tecido Sabe aquele cheiro de renda da China? Ela tem muito cheiro Acho que deve vir da China Isso aqui é no P Por ser um top Eu preferi pegar bem justinho Bem apertadinho Minha blusa já subiu Essas blusas ciganas São ruins por isso né E é um croppedzinho Que eu comprei pra usar Com essa saia Que eu também comprei lá Olha só Peguei a saia e baguncei tudo Daqui Eu provei assim né Ó Minha blusa subiu de novo Ignora Que eu provei assim Esse conjuntinho Ficou muito bonitinho Aí eu resolvi comprar Essa saia também Essa saia é aquelas saias De preguinhas Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela acaba ficando mais rodadinha Eu achei muito bonita Essa saia Ela tem uns bolsinhos Aqui do lado Fake ó Ela imita uns bolsinhos E ela é bem cintura alta Ela fica bem apertadinha Bem rodadinha Então eu achei ela muito linda E a de listrinha A listrinha tá muito em alta E é uma listra azul marinho Ela não chega a ser preta É um azul marinho Bem escuro Com branca Ela tem um forro Ó Tão vendo Então ela fica bem rodadinha Por conta desse forro É bem boa Ela é bem firme É um tecido bem firme Então ela fica muito bonitinha no corpo Essa saia é PP Eu peguei PP Pra ficar bem justinha Aqui na cintura Porque eu uso 34 De calça e tudo mais Aí agora Vamos finalizar Para as três últimas peças Que eu estou vestindo Ai que era mais louca Eu comprei uma choker Acho que é assim que diz E essas coleirinhas aqui Essa aqui eu vi lá por acaso Acho que tava jogada em cima de alguma coisa Nem vi ela no estante E essa aqui muito bonitinha Ela imita umas folhinhas E eu comprei esse colar Que ele é um triozinho Então ele tem essa bolinha Aqui ele tem um risquinho reto E aqui embaixo Que é mais compridinho Então é um triozinho Ele tem essa folhinha aqui Que não para de mexer Mas é essa folhinha bem bonitinha E eu comprei essa blusa aqui Que vocês viram o vídeo inteiro Que ela ficou subindo Que o problema da cigana É que ela faz isso Aí quando tu vê Tu tá lá puxando Tá? Mesma coisa se você usar Sai de bandagem Quando vai numa festa Tu fica puxando Um vestido muito curto Essa é uma cropped E ela é mais pra ser assim De ombro, ciganinha E ela é mais sanfonadinha Ela tem um detalhe aqui na manga Não sei se vocês vão conseguir ver Que é tipo uma rendinha E ela tem tipo um babadinho Eu achei muito fofinha Muito bonitinha E por ser ciganinha Daqui a pouco eu mostro O meu sutiã Eu achei ela bonitinha E ó Ela é assim E eu postei foto dela Lá no meu Instagram Vou deixar a foto aqui E se vocês também quiserem Me seguir no meu Instagram Já sigam também Dando um merchan aqui Então era isso meninas Essas foram as minhas comprinhas Eu comprei acessório Eu não sou bem do acessório Mas eu adorei Esse conjuntinho Achei muito bonitinho Conjuntinho não Porque é o que eu Fiz o conjunto Digamos assim Para isso essa era minha comprinha Que nem é muito grande É realmente uma comprinha Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem ligadinhas aí No próximo vídeo Que tem muita maquiagem No próximo vídeo de comprinhas Que é comprinhas e maquiagem Tem muita coisa mesmo Então vou fazer uma surpresa Agora pra vocês Não vou finalizar o vídeo Eu vou mandar uns beijos antes Porque eu tenho bastante beijo acumulado Então gente Eu tenho bastante beijos anotados Se eu não mandar teu beijo Nesse vídeo Eu vou mandar nos próximos Quando eu mandar beijo Que tem vídeo Que eu não mando beijo Então Mas como tem muito beijo anotado Muita gente esperando Eu vou mandar alguns beijos hoje E eu espero que vocês gostem Então vamos lá aos beijos Primeiro beijo vai pra Juliane Moreira Um mega beijo Próximo beijo vai pra Ana Para Ana Que é o nome do Youtube dela É sim Eu não sabia o nome com o sobrenome Então eu tô mandando um beijo pra você Ana Um mega beijo Próximo beijo vai pra Letícia Hanna Um mega beijo Próximo beijo vai pra Laysa Dalete Desculpa se eu falei errado Um mega beijo O próximo beijo vai pra Japinha Chogô Acho que é sim Desculpa se eu falei errado Um mega beijo Agora eu vou mandar os três últimos beijos Angélica Pinheiro dos Santos Diara Damari E Vanessa Mogi Então um mega beijo meninas Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por ter pedido um beijo E hoje era só meninas Então um mega beijo meninas E um mega beijo meninas Que não tem nenhum menino aqui Mas era isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um mega beijo pra todo mundo E até os próximos vídeos Tchau